Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é David e agora mais um vídeo de Red Dead Redemption Online. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Não esquece de deixar o seu like, ele é muito importante na divulgação do canal. Ativa também o sininho para não perder os próximos vídeos. Não tem com quem jogar, entra aí no nosso Discord, está crescendo bastante, tem muitos jogadores de Xbox e Playstation 4. Esse vídeo aqui pessoal, fiz uma pesquisa hoje aí, vocês optaram por eu publicar. Então vamos lá a esse glitch aqui que não é fácil, pode aí que muitas pessoas não vão conseguir fazer pessoal. Já estou avisando de início, aqui não vou te enganar nunca, esse negócio de fácil, fácil funcionando aqui neste canal não funciona. Então bora lá para o vídeo. Antes de começar a mostrar o funcionamento do glitch, vamos falar dos requisitos. Primeiro que você vai precisar aí da ajuda do amigo, aqui estão me ajudando o Kyo e o Chico, muito obrigado por ter me ajudado. Você precisa apenas de um amigo pessoal, não precisa de dois, estou aqui com os dois, mas você vai precisar de apenas de um. Também precisa de uma caça de animal pessoal, testei com pantera, com sussuarana, não deu certo, não consegui. Você pode tentar aí, talvez você tenha mais sucesso que eu. Deu certo pessoal, com curiaco, deu certo com pele de urso, deu certo com pele de waipiti. Então pessoal, você tenta aí, veja qual animal você consegue. E agora vamos lá que eu vou explicar o funcionamento desse glitch. Bom, aqui primeiramente, quem vai me ajudar é o Chico. Eu posicionei meu cavalo aqui perto de mim pessoal, notem que está aparecendo aí o menu de mandar fugir, mandar ficar. Eu apertei para mandar ficar primeiro, para o cavalo ficar calmo. Depois o Chico foi lá, retirou a caça do meu cavalo, agora ele vai colocar pessoal. E não vai mexer mais no controle, vai ficar na posição de pegar. Assim que eu ver o Chico pegar a caça pessoal, eu vou mandar o meu cavalo fugir. Assim, eu estou observando aqui agora, assim que eu ver a mão dele avançando ali, eu mando o meu cavalo fugir. Mandei o cavalo fugir pessoal, dessa vez vai falhar. Encontrar esse tempo aqui pessoal, é muito difícil. Você vai errar bastante, até que você consiga encontrar o tempo. Se der certo pessoal, o cavalo vai sumir logo de cara. Quando ele estiver voltando, você vai ver que vai aparecer no seu canto direito da tela, que a caça saiu do cavalo. Sabe quando alguém tira uma caça do seu cavalo, é o que vai aparecer no canto direito da tela. Dessa vez pessoal, não deu certo, o Chico está com a caça na mão aqui. Estou esperando o meu cavalo voltar, vou ficar chamando ele. Olha lá, meu cavalo já está voltando pessoal, notem que em cima dele não tem mais caça. Então, desta vez deu errado. Só mostrei mesmo pessoal, para vocês entenderem o funcionamento. Agora vamos mostrar a parte do amigo pessoal, vou mostrar mais um erro. Vou mostrar como faz. Retirei a caça aqui do cavalo do Kyo. Agora vou colocar de novo. Não encosto mais no controle pessoal, nota que na direita vai aparecer para retirar do cavalo. Assim que eu colocar a mão no cavalo Kyo, manda o cavalo dele fugir. Viu pessoal, fui muito rápido, o Kyo foi muito rápido, o cavalo sumiu. Você pode perder a sua caça. Agora pessoal, vou mostrar aqui a parte do amigo, só que dessa vez vai dar certo. Vou colocar a caça em cima do cavalo do Kyo, o Kyo pegou a distância ali onde aparece para fugir o cavalo. A hora que eu coloquei para retirar, coloquei a mão em cima da caça, o Kyo mandou o cavalo fugir. A caça veio para minha mão, nota que o cavalo do Kyo fugiu. Agora é só esperar o Kyo chamar ele de volta pessoal, vocês vão ver que a caça eu joguei aqui no chão. E a caça vai aparecer em cima do cavalo do Kyo. Ficam vendo o Kyo, está chamando ele. Uma outra coisa pessoal, que pode acontecer errado nesse glitch aqui. Não existe aqui um modo para ficar em sessão solo, que é garantido. Nós conseguimos ficar em sessão solo aqui pessoal, porque puxamos uma missão de caçador de recompensa. Aí deu certo pessoal, ficamos sozinhos aqui e começamos a tentar. Você pode fazer o mesmo processo aí, para não te prejudicar. Agora o Kyo está chamando o cavalo dele, pessoal, nota que o cavalo dele surgiu ali. E nota que a caça está aqui no meu pé no chão e está em cima do cavalo dele. Deu certo dessa vez pessoal. Pessoal, coisas que vão acontecer quando você acertar. Peguei uma distância do meu cavalo, nota que na direita do vídeo apareceu, manda fugir, manda ficar. O Kyo tirou a caça do meu cavalo, ele vai colocar de novo pessoal. Não vai apertar mais nenhum botão e agora ele vai apertar o quadrado para retirar. Quando eu enxergar ele colocando a mão no bicho, manda o cavalo fugir. Notem pessoal, que a caça caiu no chão e o meu cavalo sumiu. Se acontecer isso com você pessoal, você acertou, deu certo o glitch, vou ficar chamando o meu cavalo. Percebam que na direita do vídeo, pessoal, na tela aí, vai aparecer que caiu o Kuriako do cavalo. É como se alguém tivesse tirado a caça do meu cavalo. Notem aí pessoal, vou começar a chamar meu cavalo. Fica prestando atenção que vocês vão perceber que eu estou falando. Assim que meu cavalo surgir na tela, ainda não está dando pessoal. Notem aí na esquerda superior do vídeo, que está falando que eu não posso chamar meu cavalo ainda. Assim que eu conseguir, volta lá pessoal. Você viu que apareceu ali que caiu o Kuriako do meu cavalo? É porque deu certo. Olha lá, meu cavalo está vindo pessoal. A caça que o Kuriako tirou está ali no chão, atrás de mim. Meu cavalo está vindo aqui com outra. Notem aí, peguei meu cavalo. Meu cavalo com uma caça em cima e a outra caça no chão pessoal. Esse aí é o glitch, isso que você tem que fazer. Tenta bastante com o seu amigo para acertar esse tempo aí que é muito difícil. Pessoal, vamos mostrar aqui uma última vez agora com pele de urso. Uma coisa importante. O Chico pessoal, ele é de Portugal. Quando ele me falava que já, não é o já pessoal. É quando você enxergar. É você que tem que enxergar. Então a hora que o seu amigo colocar a mão ali em cima da pele, é a hora que você manda o cavalo fugir. Olha, o Chico vai pegar a pele, mandei o cavalo fugir. Pessoal, não adianta o amigo te avisar já. Porque tem um delay, você vai perder a sua caça, vai perder a sua pele. Então confia aí no seu visual pessoal. A hora que você ver o seu amigo colocando a mão em cima da sua caça, em cima da sua pele, é a hora que você manda o cavalo fugir. Notem pessoal que o cavalo vai sumir no horizonte. Ele até mudou de cor pessoal, ficou branco lá no fim. Ele já sumiu no horizonte. Agora eu vou começar a chamar o meu cavalo de volta. Notem que o Chico está com a pele ali segurando pessoal. Está vendo? O Chico está bem ali. Notem também que no meu vídeo agora apareceu aí pele boa de urso. Como se alguém tivesse tirado a pele do meu cavalo. E aí está pessoal. Meu cavalo com a pele de urso. E o Chico com a outra pele de urso na mão dele. Então pessoal, dei todas as dicas aí para você tentar. E tentar fazer né pessoal. Porque esse glitch é muito complicadinho. Ele é muito chato de fazer. Bom pessoal, ficamos aqui por volta de uma hora e meia tentando fazer esse glitch aqui pessoal. Fizemos algumas duplicações, é verdade. Vamos ajudar o Kio aqui no acampamento dele. Ele também vai pegar aí 5 pele de animais perfeitos para vender ele e cumprir o desafio de aro dele. Não vamos nem vender pessoal esse animal aqui. Então assim, o glitch na minha opinião, ele é bom para você encher seu acampamento. Já que a gente não conseguiu duplicar o suarano e ele é difícil pessoal. Então você pode aí aproveitar ele para de repente encher seu acampamento e ganhar dinheiro aí com a venda do comerciante do Crips. Então pessoal, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Atendendo a pedido aí de vocês que votaram na pesquisa. Estou publicando esse vídeo. Ele não é o melhor em funcionamento pessoal. O do comerciante lá. Aliás, o do colecionador é o melhor que tem. Mas fica aí mais uma opção de glitch para vocês. Precisa de um amigo e de uma caça e de um Kuriako ou ao pele de urso ou de Wipe Tea. Bom pessoal, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e fui. E aí Tchau, tchau.